Porque Medjugorje é o coração da atual batalha espiritual. Testemunhos chocantes. Qual é a luta da Virgem Maria contra o diabo em Medjugorje? Irmã Emanuel contou em seu livro Medjugorje, a guerra dia após dia, algo que de Helena lhe revelou na véspera do dia 5 de agosto de 1984. A jovem de Helena esteve ao lado dos videntes desde a primeira hora, recebeu algumas mensagens, mas não fazia parte dos seis videntes. E ela se juntou a grupos de oração. E disse à irmã Emanuel que os líderes de seu grupo de oração tinham recebido a mensagem da Virgem de que um dia Satanás foi ver Deus, pediu Medjugorje e que em troca renunciaria ao resto do mundo. E Deus recusou. O que mostra a importância crucial de Medjugorje nos planos de Deus para a salvação do mundo. E por sua vez a Virgem disse à própria de Helena que Satanás e seus anjos caídos haviam deixado muitos lugares da terra para se estabelecer em Medjugorje, para frustrar seus planos. Uma testemunha de Medjugorje deu uma boa definição do que acontece ali. Medjugorje é o calcanhar de Maria. E lá que ela esmaga a cabeça da serpente mais do que qualquer em outro lugar do mundo. E Miriana, uma das videntes de Medjugorje, perguntou Por que Satanás então está tão furioso com Medjugorje? E ela respondeu que a cada aparição, a cada vinda dela, Satanás perde um pouco de seu poder. E é por isso que ele se tornou tão agressivo. No mesmo sentido, a mística Martin Robin disse ao filósofo Jean Guiton que o diabo está sempre furioso. Mas quando Nossa Senhora aparece, ele nada pode fazer contra ela. Ele não tem poder sobre ela. Quando Nossa Senhora aparece, ele tem que ir embora. E os exorcistas contam como a Virgem costuma agir em Medjugorje. Ela age suavemente, quase sem perceber sua luta contra o demônio. Aqui estão dois casos que revelam claramente a forma como Nossa Senhora desmantela o demônio. Quando a vidente Marídia ainda morava com seus pais, muitos peregrinos italianos vieram visitá-la em sua casa em Medjugorje. Porque ela havia recebido da Gospa o dom de falar italiano em seu aniversário, em abril de 1983. E ela foi presenteada com uma jovem italiana atormentada pelo demônio que estava em Medjugorje há alguns dias. E todos a evitavam porque seu comportamento era perturbador. Essa jovem tinha feito um pacto com Satanás. Participou de missas negras e se envolveu em atividades sacrilégias e ficou possuída. Mas Marídia concordou em hospedá-la, reconhecendo que a menina estava buscando paz e cura em Medjugorje. Durante aquele mês, os fenômenos causados pelo demônio que atormentavam a menina foram espetaculares. Por exemplo, um padre que passava e que também ficou com Marídia naqueles dias, numa ocasião quis rezar secretamente pela menina, quando era impossível rezar na frente dela sem provocar uma reação violenta. Enquanto estava no quarto dela, ele aproveitou para abençoá-la silenciosamente do outro lado da porta, fazendo o sinal da cruz com a mão. E então ela abriu violentamente a porta e gritou, Pare de me torturar com palavrões. Outra vez, quando ela estava no chão sofrendo as dores do inferno, uma amiga de Marídia rezou silenciosamente para que a gospa viesse confortar e abençoar a menina. E naquele momento, a menina se sacudiu como se tivesse sido queimada por um ferro quente e gritou, Pare com suas orações sujas. Contudo, a gospa agiu de forma silenciosa e gentil naquele mês. E graças à oração e à gentileza, em um mês a menina foi libertada e foi para o seu país em paz. Outro caso mais impressionante que queremos contar, é o de um sacerdote redentorista da província ucraniana, que deu um testemunho inusitado no 15º Seminário Internacional para Sacerdotes em Medjugorje. O bispo confiou-lhe a grande responsabilidade de prestar o serviço exorcista a sua diocese. Os primeiros meses e o primeiro ano foram cheios de amor e da graça de Deus, mas claro com grandes dificuldades. Mas durante o exorcismo de uma pessoa possuída, suas dificuldades começaram. Uma voz muito áspera e cheia de horror dirigiu-se a ele com essas palavras. Eu sou terrível, sou forte e vou destruir você. Destruirei o seu sacerdócio, a sua vida religiosa e toda a sua vida. Embora tenha sido terrível, ele ainda não levou isso muito a sério, pois acreditava completamente em Deus e não tinha motivos para não acreditar. E também sabia que o medo de Satanás já é uma perda. Mas no meio daquela dor e tentação, ele tentou orar, mas não conseguiu. Ele se confessava todos os dias, mas Satanás o tentou. As provações foram tão fortes que ele perdeu completamente a paz de espírito. E não só isso. Na sua alma sentia que tinha perdido a vocação monástica ao sacerdócio. Alguém lhe ofereceu uma viagem para Medjugorje e ele foi. Ele estava com um grupo de irmãos sacerdotes e enquanto eles rezavam, ele não conseguiu. Um dia subiram ao Monte Pôdredo, onde lhes disseram que haveria uma aparição para um dos videntes. Havia muita gente e sacerdotes. E sentou-se de costas para o local da aparição, porque sentiu que não era digno de estar ali. Durante a oração do terço, ele teve o desejo de ver o que estava acontecendo no local da aparição. E ele sentiu outra voz lhe dizendo para não olhar para lá, que ele havia falhado e que iria acabar no inferno. E naquele momento sentiu como se tivesse experimentado Nossa Senhora descendo do céu. E foi acalmado por uma ternura e uma leveza, como o vento suave da presença celestial da mãe. Quanto mais perto ele chegava, mais o poder do maligno recuava. E experimentou uma nova revelação no seu coração. De quão forte é a humildade de Nossa Senhora. Ele percebeu que não afasta os maus espíritos, mas sim que eles fogem porque não suportam a pureza e a beleza da sua presença. O espírito destrutivo de Satanás desapareceu com a sua depressão e todos os seus medos. E ouviu uma voz em seu coração, não tenha medo, eu sou sua mãe, sou sua garantia de que você não morrerá. E a partir daí, sente a presença de Nossa Senhora a cada exorcismo que realiza.